Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Já começa aqui o vídeo, pessoal, pedindo para que vocês se inscrevam no canal. Tem muita gente que está assistindo o vídeo e não está inscrito. Dá essa força aí. Dá o like, a mãozinha do joinha. Compartilha o vídeo para divulgar aí o canal para que ele possa continuar crescendo. E deixe aí os seus comentários aí, que é muito importante para mim. O recado que eu estou sempre dando aí todos os dias, reforçando, é que faltam 140 inscritos aí para abater os 500, desafio dos 500. Chegando aos 500, a gente vai fazer uma visitação muito bacana nas Laranjeiras, com sala de troféu, museu, campo. E duas surpresas muito bacanas que eu vou fazer com vocês. Eu falei, tenho que falar de uma, mas na verdade são duas. Manda um abraço para a galera aí de Volta Redonda, que veio lá do Sul Fluminense prestigiar o time ontem. Graças a Deus voltaram com a classificação. Um abraço aí para todos vocês. O pessoal está fortalecendo o canal aí também. Saudações tricolores para todos. Obrigado aí pelo prestígio. Vocês são guerreiros demais. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da instituição futebolística mais importante desse país. Vamos ao vídeo? Pessoal, o tema de hoje, sabe qual é? Vou mandar a real para vocês. Desabafo. Desabafo. Esse é o tema de hoje. Ainda estou muito chateado com o que aconteceu em Assuncion. O time está no claro declínio aí. Chateado demais com o que aconteceu ontem. A gente estava vendo o filme se repetir de novo. Deus que não quis que acontecesse. Frederico entrou no final ali e mudou a história da partida. Mais um capítulo aí para a história dele com essa camisa, né? O cara tem tantos capítulos bonitos com a nossa camisa e tem mais um aí. escrito. Então, assim, eu não fiz, assim, tema nenhum especificamente. Não separei nada aqui. Eu vou falar o que está no coração. Desabafar, porque eu tenho certeza que vocês também estão... Estão muito tristes com esse momento. Eu conheço um monte de tricolor que têm falado para mim que, para eles, a temporada acabou. A gente está em vez de fazer a final com o nosso arquirrival. Quarta-feira, primeiro jogo. E a motivação do torcedor é zero. O time está no claro declínio, né? Aquela derrota em Assunción deixou feridas que estão abertas até agora. E de quem é a culpa? Por que isso está acontecendo? Olha, eu... Eu costumo dizer que a culpa sempre é do presidente, tá? E o dia que, se um dia eu for presidente do Fluminense, isso acontecer, podem me cobrar. Tudo que acontece ali no clube é por conta das escolhas e da administração do presidente. E, na minha visão, lá atrás, o presidente do Fluminense cometeu um grande erro que foi contratar a Bel para treinador. Erro gravíssimo. Eu lembro que, na época, o cenário era o seguinte. A gente tem um presidente que declarou que técnico estrangeiro é modinha. Um absurdo ele falar isso. Já vou comentar sobre isso. E aí eu falei, bom, a gente só tem o mercado brasileiro. A gente tem o Cuca, que acabou de sair do Atlético Mineiro. E tem o Renato Gaúcho, que acabou de sair do Flamengo. Pensei, um dos dois. E não ia ficar satisfeito se fossem esses dois, tá? Já vou explicar por quê. E ele vai e ressuscita o Abel, cara. Abel, que, na minha opinião, é um ex-treinador em atividade, com todo respeito à história que ele tem no nosso clube como jogador e como técnico. É um ex-treinador, pô. Por que é que eu fico chateado com essa decisão? Vou embasar aqui a explicação pra vocês. Gente, nós torcemos pra uma instituição que tem milhões de torcedores. Fluminense é um dos maiores do Brasil. Em vídeos anteriores já falei. Se você é um dos maiores do Brasil, que é o país mais forte no futebol sul-americano, automaticamente você é um dos mais fortes no continente. Então, você, sendo um time que é um dos maiores do continente, quando você vai contratar um treinador, você tem que olhar pro mapa da América do Sul inteiro. Simples assim. Fluminense tem que assistir pra contratar treinador de peso de qualquer país, inclusive da Argentina. Que hoje, na minha opinião, tem o maior treinador do continente. Um dos maiores do mundo, que é o Gadiardo. Tá lá desde 2014, fazendo um trabalho excepcional. Levantando taça atrás de taça. E em muitas das ocasiões que o time é até inferior. Mas ele arma o time muito bem. O cara arma o time de uma forma sensacional. Você vê o River Plate. Você pode ver qualquer deficiência no River Plate. Mas padrão de jogo, padrão tático, isso aí não falta. River Plate sabe muito bem o que fazer com a bola. Até sem a bola. Sabe se posicionar em campo, sabe marcar, enfim. Dá aula pra gente nesse quesito aí. Inclusive, o técnico do Palmeiras rendeu homenagem pra ele após aquela semifinal que o River ganhou de 2x0 no Allianz Parque. Só não levou por causa da arbitragem. Sejamos sinceros. Era pro River levar aquilo ali. E com um a menos, tá? Colocou o Palmeiras nas cordas. O técnico do Palmeiras, um português, que ficou encantado com ele. E aí a gente tem um treinador que dá essa declaração. Aliás, um presidente que dá essa declaração. Que técnico estrangeiro é modinho. Ele é presidente de um clube gigante. O orçamento do Fluminense é muito grande. Ficam vendendo a imagem pra torcida, pra imprensa, que o Fluminense é um pobre coitadinho. Isso e aquilo. Não. O Fluminense tem um orçamento monstruoso, pô. Um dos maiores orçamentos do país. Agora, se ele não tá sabendo gerir o orçamento do Fluminense, se o Fluminense não sabe gerir o seu orçamento, aí é outro problema. Agora, que tem grana, tem. Eu até vou fazer um vídeo depois falando que os valores que nós negociamos aí, em todas as áreas possíveis, são muito fracos. Poderiam ser muito melhores. Se a gente tiver uma diretoria competente, que arregasse as mangas pra trabalhar, a gente eleva muito esses números aí. Venda de jogadores, conta de televisão, fabricante esportivo, patrocínio, bilheteria. Mais o quê? Canal no YouTube. Enfim, várias e várias fontes aí de receita. Então, assim, quando você tem um presidente que dá essa declaração, é um desanimador, cara. É desanimador. Porque a gente sabe que a gente não vai ter um técnico de gabarito. Por que eu tô falando isso? Porque o treinador brasileiro hoje já era, cara. Já era. Os caras preferem, no programa de televisão, falar que é modinha, quem que é estrangeiro, que estão desqualificando os brasileiros e tal, do que sentar na cadeira e estudar, pô. Eles preferem isso. A gente vê o Renato Gomes estudando declaração aí abertamente, falando que ele não precisa estudar nada, porque ele já sabe tudo. Luxemburgo, um dia desse, falou que... Questionaram ele por que ele não fez o curso da CBF e ele falou porque eu tinha que estar lá dando aula, pô. Não tem que fazer curso nenhum. Tem nada pra aprender. A visão que os nossos técnicos têm é essa. Isso daí vai refletir no trabalho executado, pô. Trabalho fraco. Muito fraco. Pra quem não se deu conta ainda, de 2018 pra até agora, só técnico estrangeiro ganhou a Libertadores. 2018 foi o Gadiardo com o River Plate. 2019, Jorge Jesus com o Flamengo. E 2021, Abel Ferreira com o Palmeiras. 2017 foi o Renato Gaúcho, que ganhou. Aí, antes do Renato Gaúcho, foi o Reinaldo Rueda, se não me engano, o nome do treinador do Atlético Nacional. 2015 foi o Gadiardo de novo. Contra o treinador brasileiro, mas que tá há muito tempo lá no... No México, o Tuca Ferretti, se não me engano o nome dele. Aí, em 2014, foi o Edgardo Balsa. O Pato, né? Que era o treinador da LDU quando ganhou da gente. Enfim, os caras tão dominando o cenário, pô. Por quê? Porque eles são galácticos, são de outro planeta? Não, porque os caras estudam, pô. Os caras estão antenados no que tá acontecendo no mundo. E o Brasil não tá, pô. O Brasil tá parado. A gente vê os times brasileiros cometendo falhas ridículas. A gente vê os times brasileiros sendo eliminados pra clubes daqui da América do Sul com orçamento infinitamente inferior, pô. O Roger, com aquele discurso dele todo de filósofo, de intelectual e tudo mais, o Roger Machado, tomou um baile do Barcelona de Guayaquil. Que não tem grandes jogadores, não. Treinador do Barcelona de Guayaquil, o Bustos. Trabalho excelente, um esquema tático muito bom, padrão de jogo. Passou por um grupo que tinha a Boca e Santos, eliminou o Vélez nas oitavas e eliminou a gente nas quartas de final. A gente viu agora, recentemente, a eliminação por Olímpia. Fluminense, time mais caro, badalado e tudo mais. Eliminado por outro time que jogou arrumadinho aqui no Engenhão. Deu uma sorte do Fábio entregar o gol. Isso aí influenciou em muito. E lá, se armou bem, botou disposição, coração na ponta da chuteira e levou, pô. Mas quantas vezes a gente não tá vendo aí time brasileiro com orçamento grande, enorme, sendo eliminado por time pequeno. O Corinthians eliminado por Guarani do Paraguai. Tantos outros exemplos. Por quê? Os caras... Trabalho tático, padrão tático, trabalho do técnico, dedo do treinador, pô. O próprio Del Valle chegou à final da Libertadores em 2016 e depois veio conquistando bons resultados, foi campeão da Sul-Americana em 2019, ganhou do Colom na final. E os nossos técnicos estão aí. A gente tem um treinador que dá esse tipo de declaração, tem um treinador que faz de tudo pra se distanciar da torcida, ele enxerga a torcida como inimiga, quando, na verdade, ele deveria enxergar na torcida do Fluminense ser o maior parceiro, parceiro pra tudo, né? Só apoio na arquibancada não, tá, gente? Se ele dialogasse bem com a torcida do Fluminense, trouxesse a torcida do Fluminense pro lado dele, todos os números de faturamento do clube relacionado a todas as áreas melhorariam, pô. Como é que você vai faturar se você se afasta da sua torcida? O torcedor, pra quem ainda não se deu conta, é o consumidor, pô, do clube. As marcas que se associam ao clube estão interessadas na gente, na torcida, nos milhões de torcedores que a instituição tem, que o clube tem. E qual é o diálogo do treinador, do técnico, desculpa, do presidente com o torcedor? É zero. Quando o dialogo é pra ofender, é pra atacar a torcida. Aí teve esse episódio ontem no Maracanã, que, pô, falaram que ele tava já do lado de fora do estádio, nem viu o gol do Fluminense. Eu tava vendo uma live agora há pouco do Netflix, Gustavo Albuquerque tava falando, pô, será que se o Fluminense estivesse ganhando o jogo ele ia estar lá fora? Ele ia aparecer lá no vestiário, pulando com os caras e tal, como ele faz. Eu tenho visto muito conteúdo aí, né? Inclusive, até recomendo vocês a Fluminense A, o termo que eu criei no grupo do lado do Máquina Tricolor. Vamos Fluminense A, assisto conteúdo pra caramba, até pra poder tá fazendo um trabalho melhor aqui com vocês. Gosto do André do Sentimento Tricolor, Pedro Rangel, Gabriel Amaral, o Vilela de Xando, meu amigo, Fera Braba. Pessoal do Netflux faz umas lives bem bacanas. Até recomendo vocês a Fluminense A, assistir esses canais. É muito melhor do que ficar assistindo esses programas de TV aí que só denigrem a nossa instituição. Primeiro que os caras não sabem nem o que tá acontecendo no Fluminense. Já teve emissora aí comentando a atuação do Ganso, o Ganso tava nem inscrito na competição, o cara nem entrou em campo. Então, assim, é uma falta de respeito, é uma falta de qualificação, é uma falta de conhecimento com a instituição gigante. Então, eu prefiro entrar no YouTube e assistir o Sentimento Tricolor, o Raiz Tricolor, Vilela Viajante, Pedro Rangel, esqueci o nome do canal do Pedro agora. Prefiro assistir essa galera, pô. São tricolores como nós, se preocupam ali em fazer um trabalho bacana, em apurar, em checar, faz uma crítica construtiva. Quando tem que meter o pau, tem que todo direito, é torcedor também, apesar de tá fazendo trabalho no YouTube, é torcedor. Então, tem autoridade pra falar do assunto. Então, assim, é muito triste o que a gente tá vivendo atualmente. A gente, mais uma vez, tá jogando uma temporada no Lisboa. Na minha opinião, com todo respeito a vocês que estão aí me assistindo, a gente já jogou a temporada no Lisboa. Ah, como assim, Leandro? Pô, a gente tá na final do Carioca, tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem o Sul-Americano, meu amigo, a gente tem que pensar em Libertadores. competição pro Fluminense e pra sua torcida é Libertadores por dois motivos. Primeiro, que nós somos um time gigante. Segundo, que a gente não tem, cara. A gente não tem Libertadores. Será que esses caras não se deram conta disso ainda? Esses caras que estão à frente da instituição? Se você quer ganhar Libertadores, começa pela escolha do técnico. Traz um técnico que vai ser campeão da Libertadores, que tem condições de ser campeão. O Fluminense tinha que ter chegado no River Plate, no Gadiardo, e falaram, meu irmão, tu quer quanto pra vir treinar o Fluminense? Palmeiras agora tá pagando 3 milhões pra Bel Ferreira. Se o Bober ganhar mais 2 Libertadores aí. Eu não duvido, não. O Fluminense, o time que quer ganhar Libertadores tem que chegar no Marcelo Gadiardo e falar, tu quer quanto, cara? Quer 2 milhões? Tu ganha quanto aí no River? É 1 milhão? Te dou 2. Vem aqui capitanear, liderar um projeto gigante que a gente quer fazer de reconstrução do clube e colocar o clube no mapa da América do Sul. No lugar que ele merece. A gente quer ganhar 2, 3 Libertadores, ganhar sul-americano, ganhar brasileiro. Tu quer quanto? Não, 2 milhões é pouco, 3. Paga 3 pro cara, pô. Paga 3 milhões pro cara. O craque hoje, gente, vocês ainda não se deram conta, tá no banco de reserva. O craque hoje é treinador. Um time que quer começar uma estrutura, que quer começar uma saga vencedora, a primeira peça que ele tem que trazer e a de gabarito é o treinador. A gente não vê isso no nosso clube. A gente voltou a Libertadores ano passado e fez um papel ridículo que poderia ter no mínimo chegado nas semes. Tinha condições de passar do Flamengo? Tinha. A gente tinha. A gente fala pra caramba que a Libertadores é isso, aquilo, outro, mas é uma competição que, por exemplo, ano passado a gente poderia ter vencido se tivesse o treinador certo. Ah, quem seria esse treinador, Leandro? Pô, eu chegaria no Gadiardo. Não deu? Traz o BKSS, pô. Tá lá no Defensa e Justiça. Vê o trabalho do cara. Já falei aqui em vídeos anteriores. Acompanhe o trabalho dele lá pra ver o que ele tá fazendo. Olha o Defensa e Justiça jogando. assiste o Campeonato Argentino, vê a Libertadores agora, olha o padrão tático dos caras. E não tem fortuna pra investir, não, tá? Não contrata jogador galáctico da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, igual os grandes lá, o River e o Boca fazem. Não. O cara pega as peças que tem, o trabalho tático dele é fantástico, a organização tática dele, o time sabe o que faz com a bola, sabe o que faz sem a bola, e os resultados vêm. E a gente tá aí, com o label. A temporada já foi pro ralo, pô. Já foi. Ó, na administração dele ele contratou Osvaldo de Oliveira pra substituir o Diniz. Aí deu problema, botou o Marcão. Beleza, o Marcão colocou a gente lá, salvou do rebaixamento. Aí ele trouxe o Odair Helman. O pessoal fica falando, ah, o Odair Helman deixou a gente em quarto no Brasileiro. O Odair Helman era horroroso. Horroroso. O Fluminense ganhava jogo de 4x0, como aquele contra Curitiba, e dava vontade de dar cabeçada na parede. Pra quem não se lembra, o Odair foi eliminado pro Lacalheira, no primeiro jogo da Sul-Americana. Lacalheira. O Odair foi eliminado na Copa do Brasil pro Atlético Goianiense, com todo respeito ao Atlético Goianiense. A gente ganhou de 1x0 aqui no Maracanã com um gol contra. O Fluminense foi horroroso no jogo. E lá foi ridículo. Aí depois, aí mesma coisa, né? Sai o Odair e entra o Marcão. Aí depois ele trouxe o Roger Machado. E aí quando, a gente já sabia que é da zebra. Quando o Roger Machado sai, quem ele coloca? O Marcão. Que levantou a mão e gritou pro mundo, eu não sou treinador. Quando ele substituiu o Odair Helmer e acaba a temporada de 2020, o Marcão levanta a mão e fala pro mundo inteiro ver, eu não sou treinador. E o que o Roger faz? Ele bota o Marcão pra dirigir mais de 20 rodadas no Campeonato Brasileiro Fluminense. E aí, ele fica comemorando classificação pra pré-libertadores. Num país que dá nove vagas. Porque o Palmeiras ganhou a Libertadores, o Atlético Paranense ganhou a Sula, sobrou sete vagas no Brasileiro. A gente foi pra pré-libertadores. Isso aí, com todo o respeito às instituições que eu vou citar, é motivo de comemoração pro Goiás, pro Curitiba, Fortaleza, América Mineiro, pra insistir no Atlético Goianiense, pra insistir no Fluminense, não. Será que o presidente não sabe o tamanho da nossa instituição ou ele acha que o torcedor é bobo? Pra comemorar isso. E eu avisei a galera lá do grupo Máquina Tricolor, falei, gente, isso não é motivo pra comemorar, não. Não é. O pessoal me chamou de reza. Ah, tá reclamando muito. Pô, tá bom pra caramba pra quem ficou de fora tantos anos. Ah, mas eu torço pro Fluminense. Eu sei o tamanho do Fluminense. Eu sei onde o Fluminense deve estar. E tem que estar. Então, assim, já falei que eu tinha que falar. Tem até mais coisa pra falar, mas eu não vou alongar mais o vídeo. Deu pra desabafar legal. Deu pra passar um recado. Vamos torcer aí pra que o Fluminense mude a postura nas finais e consiga impedir aí um tricampeonato em cima da gente e um quarto título em cima da gente, né? Em 2017 eles ganharam em cima da gente também. Vamos torcer pra que dê tudo certo. Agora, a perspectiva é difícil porque a gente tem um presidente que a gente sabe que não vai contratar o que tem de melhor. Ele faz distinção pela nacionalidade. Ele não faz distinção pelo trabalho, pelo currículo. Ele faz distinção pela nacionalidade. Então, se o melhor for argentino, for chileno, uruguai, seja lá o que for, a gente não vai ter porque ele já restringiu. A gente tem o treinador que a gente vê aí que não tem o que oferecer. Tem o time bom na mão, tem o elenco bom na mão, mas não faz o elenco funcionar. Falei, nem se tem elenco aí pra ficar entre os quatro no Brasileiro, tranquilamente. Condições de brigar pela Libertadores. Então, é só torcer pra que lá de cima Deus nos abençoe e a gente possa conseguir alguma coisa aí. Essa torcida não merece isso, não. Não merece mesmo. Mas, infelizmente, quem está lá não entendeu que tem que dirigir o clube, né? administrar o clube pra torcida e chamar a torcida pro seu lado. Porque sem uma torcida, um clube não é nada. A gente é grande porque a gente tem nossa torcida. Tem times aí que estão até na Série A do Brasileiro e não são grandes porque não tem uma torcida como a gente tem, como o Botafogo tem, o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio. Entendeu? Nós somos grandes porque fazemos parte do seleto grupo no Brasil que tem uma massa gigante de torcedores, milhões de torcedores apaixonados que querem ver seu time bem. Tá bom, pessoal? Recado dado. Saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.